A morte é o futuro, mas ninguém vai lembrar Por isso faço uma história pro herdeiro contar Não posso ficar parado esperando o tempo passar Já passaram alguns anos que nunca mais vou voltar Percebo todos os anos que nego cai e levanta Fico ligado nos dias que nego vai e não volta Fico virado alguns dias rimando enquanto o galo canta Bolado com aquele que desconfia Me escolta mas eu também desconfio porque eu moro no rio Quem ama cuida que eu sei, então vigio que crio Não perco a conta do fio que me conduz ao caminho Não perco o eixo da vida bebendo um copo de vinho, não Até o sol nascer, até o sol se pôr Eu não sei qual vai ser, então seja qual for Rima até morrer, me reprimir não vou Disposição do P.A. da família o flow Tem gente que diz que te ama e te odeia Também tem gente que te ama e diz que te odeia Eu sou humano, sou urbano e moro na selva de pedra Tô na ativa, tô no bando, tô fazendo a coisa certa Que o supremo me proteja desse mundo insano Tenho muito o que fazer, eu não nasci por engano Sei que até o sol se pôr, eu vou tá sempre lutando Contra tudo e todos que tão no mundo atrasando A insônia não passa, pego uma serva pra beber Dão um gole, ligo o som e vou até o amanhecer Vou gravar, escrever, faço